Oi, turma! Esse é o nosso segundo vídeo de hoje. E todos os dias a prof estava passando uma lenda indígena lá da região norte do país, né? Que é do nosso projeto de diversidade cultural. E sempre foram lendas indígenas. A lenda do Caipora também é uma lenda indígena. E também é lá da região norte do país. Quem aí já ouviu a lenda do Caipora? Vamos ouvir agora juntinhos? Uma das lendas indígenas mais conhecidas é a da Caipora. O ser é descrito como um índio de pele escura e que se move muito rápido. O corpo dele é coberto de pelos e aparece geralmente sem roupas. Derivado da mitologia tupi-guarani, a palavra caipora vem do tupi caapora, ou seja, habitante do mato. Em algumas regiões, o ser é considerado primo do curupira, aquele que defende as florestas. Diz a lenda que a caipora é o rei dos animais da floresta e que faz acordos com caçadores sobre suas caças. Aqueles que não respeitam esse acordo é morto pela caipora. Ele se move em cima de um porco do mato e carrega consigo uma vara. Acredita-se ainda que a caipora não gosta de claridade. Por isso, para se proteger, os índios andavam com fogo à noite. Algumas versões das lendas indígenas sobre caipora dizem que ela aparece na maioria das vezes nas sextas-feiras, domingos e feriados, dias em que não se deve sair para a caça. Algumas vezes pode ser descrito como um ser carnívoro e que devora os caçadores. Em algumas culturas, acredita-se que a caipora gosta de fumo. Por isso, caçadores deixam um pouco do fumo nas árvores antes de entrar na mata para caçar. Em algumas regiões, a palavra caipora está associada à má sorte. Então, o caipora é parecido com esse desenho que a prof colocou para vocês. E o desafio de hoje é fazer um desenho do caipora. Vocês estão vendo que ele está ali em cima de um porco do mato e no meio da mata? Então, quero ver o desenho de cada um de vocês, tá bom? Um beijo, bom final de semana e até semana que vem. Se cuidem!